O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, conversou com a nossa equipe sobre as expectativas da maior feira de agronegócio a céu aberto da América Latina e também sobre as novidades para esse ano. A expectativa é bastante positiva, a exemplo da Expo Inter, da retomada lá no pós-pandemia, essa também vai ter um caráter de reconstrução do nosso estado, de recomeço, então terá uma importância econômica, porque vai dinamizar não só a economia da nossa região, de Esteio e da região metropolitana, que é diretamente impactada pela feira, mas a economia do estado todo, porque a Expo Inter é uma grande feira multissetorial, para além do agronegócio, que comercializa tudo aquilo que a nossa economia gaúcha produz. E terá um papel importante institucional também, para que a gente possa, naquele espaço, cobrar das lideranças políticas, setoriais, de quem quer que seja, promessas que eventualmente não tenham sido cumpridas para o nosso estado ou demandas que não tenham sido atendidas. Então, a expectativa é muito positiva, a gente está trabalhando lá numa grande força-tarefa, entre todos os co-promotores, para fazer uma grande feira. Nós vamos inaugurar o Hub Agro, que é uma parceria da Prefeitura, para que a gente tenha ali o pontapé inicial de um grande ecossistema de inovação. Algo tão sonhado para o parque já há bastante tempo, o Hub Agro vai ser esse início, vai estar junto com o RS Innovation Agro, que é um evento que nós vamos realizar ali dentro da Expo Inter. Então, o pontapé inicial é que a gente vai ter startups, ideias, empresas, projetos de negócios voltados para o agronegócio e usando a estrutura do Parque Brasil ao longo de todo o ano. Então, a expectativa é inaugurar esse espaço, que está em construção, está na etapa final da construção, durante a feira. Obrigado. 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 Obrigado.